Ai, eu peguei, porra Todo mundo fica pegando o dinheiro e fica jogando, caralho Calma, calma que eu tô nervoso, caralho Ai, caralho, eu comprei errado Comprei vante, porra Vocês ficaram pressionando, eu fiquei nervoso, caralho Ah, porra, vocês ficaram gritando, cara Eu tremei Tem um jogo que tem agora